Oi Vietros, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer a tag. Uuuuh! Eu assustei. Namorado é o machão do namorado. Então se você quer saber quem é ele, já aperta aqui no saco dele. Desse saco aqui, gente, ó. Porque ele também é youtuber. Estou ficando sufocado. Eu acho que você já pode tirar. Tcharam! Nossa, ninguém desconfiava. Não, que isso, eee? Lomet is real? Sim. Ah, Lomet is real. Vamos tentar gravar essa tag pra vocês e ela falou que vai tacar um reboco na minha cara. Tô com medo disso, pra te falar na verdade eu tô com medo, porque... Vai ficar linda. Olha aqui, ela trouxe tudo umas coisas aqui, ó. Olha isso aqui. Pincéis, maquiagem. Pincéis, eu trouxe uns negócios aqui, umas... Você vai abrir isso em cima da sua cama, hein? Mano, o que que é isso aqui? Ah, aquele negócio de... É... Tá amarrado. Você não vai postar no meu olho, não. Eu sinto muito. Isso é legal, né? Então, gente, agora eu vou fazer a pele dele, né? É, fazer... Eu não sei mexer com maquiagem, vocês sabem que eu não sei, mas eu quis fazer o vídeo. Enquanto isso, eles vão lendo as perguntas. Vou lendo a pergunta de vocês enquanto eu vou sofrendo essa tortura, né? Nossa! A Laira Poliana, evangelista, perguntou... Quem se apaixonou primeiro? Quem? Alô, Rani. Nossa, é sem problema, cara. A Roberta Lima perguntou... Faz tempo que vocês estão namorando? Mais ou menos um mês, né? Beatriz Castro perguntou... Quem é mais ciumento? Eu acho que sou eu. Você? Eu acho. É. A Nath perguntou... Como vocês se conheceram? No shopping. No shopping. Mas antes não. No shopping. A gente não se conhecia antes. A Gabriele Santos perguntou... Como foi o pedido de namoro? Tá. Pula. A Vitória Valim fez uma pergunta, ó... Tem ciúmes da Lô com as amigas? Não tenho ciúmes dela com as amigas dela, porque eu acho que amizade é essencial. E eu também não tenho ciúmes dele com uma amiga não, mas com inscrita eu tenho, que fica falando da bunda dele nos comentários das fotos. Eita. Tá bom, né? Que isso? Quem esqueceu que você vai virar uma mulher hoje? Não, eu não tô entendendo ela. Ela quer que eu vire uma mulher hoje. Vamos escolher um nome. Nossa, eu fiz muito. Ó. Por que você não pegou a chinela e já sentou na minha cara de uma vez? Já doeu. Senão eu falei mesmo. Essa coisa aqui, gente, tá tudo quebrado, olha. Mas eu vou passar mesmo. Escolhe uma cor. Puta que pariu. Que que é isso no meu rosto? Meu Deus, olha lá. Tá, escolhe uma cor. Começa com uma rosa e termina com uma roxa. Gente, a maioria das perguntas estão repetindo, então é mais isso mesmo. Depois de perguntar como foi nosso primeiro beijar, que vergonha de falar isso, então não vou falar. Então deixa pra uma próxima, né? Mas vamos concentrar aqui na maquiagem. Fecha o olho. Meu Jesus. Coisa cabeça. Ô pai. Você que tá maquiagem e fala que eu tô uma bosta? É, ó. Tô caindo aqui. Deixa eu ver se é que eu saio assim na rua. Você acha que eu vou sair assim na rua? Nossa, Lohan, tá parecendo que eu levei um soco no olho. Então, é porque tu faz num bar. Ela já tá até usando os adjetivos no feminino pra mim já. Maria Mercedes. Maria Mercedes. Meu nome é Maria Mercedes, gente. Na verdade, tô virando. Tô na metamorfose. Nunca consegui falar metamorfose direito. Falava metaformose. Oxi. Bem assim mesmo. O que é isso? Lápis de olho branco. Tá. Deixa o olho maior. Você vai ter que olhar pra cima. Ai, que negócio ruim. Que sensação ruim. Tá acostumado com isso? Como? Dá pra ver castelo esse lápis? Dá pra ver castelo e faz maquiagem? Então, eles iam fazer, mas eu acho que eles não vão mais. Então, você tinha que deixar o olho aberto, né? A cara deles de tom demônio. É, eu tô me sentindo meio, né? Isso! Meu Deus! Ah, não. Você quer fazer em você mesmo? Eu não sei mexer com isso. Faz você. Você vai colocar assim, ó. Faz você. Faz você. Mas eu tenho medo de te machucar, pegar sua pele. Não, eu tenho medo de me machucar. Vai, tenta fazer. Não. Vou te machucar. É pra que isso? Pra curvar o cílio? É. É assim? É. E agora? Você tem que olhar aberto. Assim? É, tipo isso. Só que você tem que pegar os cílios, né? Ah, no caso não tá pegando. É, porque você tá fechando o olho. Ah, não consigo. Deixa. 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 Ainda só com o olho né. Ai, Jesus. Quero ver sua mãe te olhando assim. Tá escorrendo uma lágrima. Laz. Por que come? Então, o filho da puta nosso cílios... Eu cortei o meu quando eu era pequeno então. Eu também passei o Juliette quando eu era pequeno. Nos cílios? Na sobrancelha também. Ó... Aí ficou pelada aquela coisa feia. Um bojo de ar muito, né gente? Bem cheguei. Azul. Vai ser esse? Esse batom É assim? Não, é É com a boca aberta Então tá aqui, vai Olha, melhor que eu Nossa, super bafônica Super bafônica Ai, que graça Então, não tem delineador Eu tô quase roubando sua mesa aqui Eu também não tenho Eu acho que assim já ficou bom demais Olha que bom Sabe quando o cabelo do boy é mais liso que o seu? Meu Jesus Não, ela quer que eu vire um traveco Ficou super bafônico E aí, gente? Tá bonita, não ficou? Porra Não Mas agora vocês tenham gostado da Maria Mercedes Maria Mercedes Agora vocês vão ver um beijo lésbico Qual que é a sensação? Não é boa não Mas o que a gente não faz pela namorada? Não, morra de inveja vocês Morra de inveja Fica dela em cima do Maria Mercedes Até mais Falou E se inscreva no meu canal também É, tá aí na descrição Tá aqui embaixo na descrição Beijo Até mais Tchau, tchau Tchau Juntos 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 Legenda Adriana Zanotto